Cumprimento a todos com a paz do Senhor, eu sou Elias Gonçalves, responsável pelo canal Innos Antigos Inesquecidos e estou aqui para fazer um convite especial para você querido irmão, amigo, internauta que neste momento acompanha o canal Innos Antigos Inesquecidos se inscreva aqui no canal Innos Antigos Inesquecidos, ative o sininho, compartilhe este vídeo com seus amigos porque agora nós vamos ouvir dentro de instantes um LP super especial, o trio feminino Ternura é um LP que tem 12 hinos, um passo só, Oliveira Verdadeira, O Rei Está Voltando, Jesus é o Bom Pastor e muito mais e não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Innos Antigos Inesquecidos ative o sininho, compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos levar a palavra do Senhor através da canção que Deus te abençoe, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para a honra e a glória do nome do Senhor Um passo só, tu precisas dar pra Cristo Pra que Ele possa tua vida transformar Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar Um passo só, um passo só, mudará a tua vida Um passo só, um passo só Verás então, que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava Oferecendo perdão Um passo só Um passo só, um passo só Um passo só, um passo só Um passo só, um passo só e verás que maravilha É ter Jesus bem dentro do coração Sua presença, sua presença, sua presença é quem torna a alma alegre Dá só um passo e receberás perdão Um passo só, um passo só, um passo só, mudará a sua vida Um passo só, um passo só, um passo só Um passo só, um passo só, um passo só Um passo só, não precisas ter receio Jesus agora mudará a sua vida Jesus agora mudará teu coração Venha depressa, pois tua alma está aflita Basta um passo e terás a salvação Um passo só, um passo só, um passo só, mudará a tua vida Um passo só, um passo só, um passo só Verás então, que Jesus já te esperava Que por ti ainda chorava Oferecendo perdão Um passo só Um passo só, um passo só Era uma oliveira Era uma oliveira Um ramo quebrado E hoje o ampuseiro Ali foi enxertado Essa oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado Hoje tenho luz Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Cristo é oliveira Não mais vivo Eu, mas Cristo vive em mim Janguzeiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu No meu coração No meu coração E um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo Eu, mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Cristo é oliveira Nele sou feliz Nele estou ligado No tronco e na raiz No tronco e na raiz Ligado na oliveira De todo coração Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos E dar frutos bons E dar frutos bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Ele foi enxertado Através da fé Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo Eu, mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Não mais vivo João viu a cidade de Deus nosso Pai João viu a cidade de Deus nosso Pai Que está adornada de pedras de moivador A cidade é cheia da glória de Cristo Brilha mais que o sol quando está em seu fulgor No princípio não viu quem abrisse o livro E chorou pois nem os anjos tinham tal poder Então disse um que com ele falava Crê de filho de Davi Crê de filho de Davi Raiz de Gessé João viu o cordeiro já ressuscitado Que abriu o livro e seu selo desatou Quem queria tal poder para fazê-lo Só mesmo Jesus que o seu sangue derramou Viu ali os santos que antes dormiram Que ansiosos esperam a chegada dos fiéis Vamos se marchar neste caminho santo Vencendo os apertos neste mundo de revés Viu ali os santos que cantavam glória Eu rio santo onde hei de me banhar As campinas rias ao olor suave Ardores em cujas sombras vão me deleitar As batidas no martelo Cada vez se ouvia mais Cada vez se ouvia mais E o gemido muito triste Do meu Salvador Jesus Deitado sobre o madeiro Estava sendo pregado Como réu e assassino Meu Jesus foi condenado Suas mãos vertendo sangue E seus pés também furados Em seu rosto tão limoso Foi cuspido e enxugado A coroa de espinhos Que causou tanta aflição Tudo isto ele sofreu Pra nos dar a salvação Entre grande e alvoroço Que fazia multidão Que fazia multidão Muita gente ali chorava Vendo a crucificação Meu Jesus ali pregado Padecendo grande dor Padecendo grande dor Sofreu tudo humildemente Pra nos dar o seu amor O seu corpo ensanguentado Foi tirado ali da cruz Uma sepultura nova Uma sepultura nova Foi sepulta do Jesus Os fiéis ali choravam A falta do meu Senhor Mas logo veio a notícia Que Jesus ressuscitou Um gesto muito glorioso Meu Jesus foi para o céu Deixando sua promessa Que muito breve é de voltar Sempre orando e jejuando Nós devemos sempre estar Esperando o momento Que ele vai manifestar De todas as terras das raças humanas As sombras se voltam atrás Pois vão desfazendo As potências tiranas Na luz de Jesus Rei da paz Seu reino glorioso será Vitorioso E a paz deste mundo trará Como água aos milhares Que avultam nos mares Assim conhecido será Enfim Reboaram de ouvir céu em forma Então seu triunfo ardou Os reinos do mundo Tornaram-se agora De Cristo do nosso Senhor Seu reino glorioso Seu reino glorioso Vitorioso E a paz Este mundo trará Como água aos milhares Que avultam nos mares Assim conhecido será Em marcha gloriosa Os fiéis vão vencendo Na luz do comando de Deus E até que Ele mesmo Do céu vai descendo Pra assim governar Como os seus Seu reino glorioso Seu reino glorioso Vitorioso E a paz Este mundo trará Como água aos milhares Que avultam nos mares Assim conhecido será No Expresso No Expresso viajamos Para um bom país de luz E o nosso passaporte O nome de Jesus É hora da partida Se desejo ainda tem Aqueles que quiserem Ter passagem deste trem É hora da partida Se desejo ainda tem Aqueles que quiserem Ter passagem deste trem Bem-vindo sejam todos Para o trem que parte já Entrada para a pátria Jesus a todos dá Eis o sinal de marcha Se queres ir também Receba teu bilhete De passagem deste trem Eis o sinal de marcha Se queres ir também Receba teu bilhete De passagem deste trem De passagem deste trem Hoje a dia Dista em especial De passagem deste trem É hora da partida Eu creio em um ser que faz estremecer o mundo e o céu É santo e supremo de amor sempre eterno e chama-se Deus Eu creio em um ser que teve o poder dos anjos criados E numa expansão que é sua mansão os fez habitar Eu creio em um ser senhor do poder do tempo e progresso O espaço formou e nele fundou o grande universo Eu creio em um ser que faz florescer os campos e os prados Acalma as porcelas, dá luz às estrelas e paz aos cansados Eu creio em um ser que faz renascer as ervas no solo O sol faz luzir e a chuva cair pra sábios e todos Eu creio em um ser fiel no dizer, no agir e no pensar É justo e abundoso, é rei e apuroso, ó glória sem par Eu creio em um ser que faz perecer o império do mar Destrói o império do mar Destrói o pecado, humilha o exaltado, condena o carnal Eu creio em um ser que deu a morrer, seu filho Jesus O qual padeceu, seu sangue verdeu por nós lá na cruz Eu creio em um ser que ensina a vencer a vil tentação Com força capaz, detém Satanás na eterna prisão Eu creio em um ser que faz espremecer o mundo e o céu É vivo e eterno, de amor sempre eterno E chama-se Deus E chama-se Deus O mercado está vazio, seu trabalho já parou O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou Os cemfeiros lá no campo, terminaram seu labor A terra em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está suando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia Aleluia, o rei vem me buscar Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões A aviões sem seus pilotos voam para destruição A cidade está deserta, sua agitação parou Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou O rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia Aleluia, o rei vem me buscar Vejo a multidão subindo, qual um coro celestial Todo céu está se abrindo Todo céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Igual ao som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluia, o bordeiro vai chegando para o lar O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia, o rei vem me buscar O rei está voltando Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes, Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados, Deus é amor. Se credes em Cristo, de coração, a paz e o gozo, pois, alcançarão. Sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos, Deus é amor. Se fostes comprados, se sois sempre gratos, jamais sereis tristes, Deus é amor. Se fostes errados, por algo enganados, sereis levantados, Deus é amor. Se credes em Cristo, de coração, a paz e o gozo, pois, alcançarão. Sempre guiados e bem amparados, guardai-vos unidos, Deus é amor. Andam procurando a razão de viver, neste mundo o mal querem faz receber. Fazem seus caminhos, pensando achar, algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar, a razão de viver, o gozo, paz e amor. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz, em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei, e amei. Ora digo, que a paz encontrei, Cristo me salvou, e eu quero falar. Que uma vida nova, Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode lhe dar. A razão de viver, o gozo, paz e amor, só Jesus pode lhe dar. E assim você será bem feliz, em Jesus. E assim você será bem feliz, em Jesus. E assim você será bem feliz, em Jesus. A alegria é cantar, é cantar, é cantar. A alegria é cantar, é cantar. A alegria é falar, é falar da salvação que Cristo dá. Pois é Cristo a razão, pois é Cristo a razão, deste gozo tem meu coração. Porque... Pois é, porquê? Porque... A alegria é cantar, é cantar. A alegria é falar, é falar da salvação. Alegria é cantar, é cantar Alegria é falar, é falar da salvação Que Cristo dá, que Cristo dá Que Cristo dá, que Cristo dá Jesus, o bom pastor Seguiu-me com grande amor E do perigo me livrou Ele estendeu-me a mão Guiou-me na escuridão A luz do teu divino amor Querido Salvador O teu imenso amor Enche meu coração De gratidão Eu só não posso andar Vem-me Senhor guiar Com tua santa mão A celestial mansão Andando com Jesus Cercado por tua luz O mundo perde a atração Jamais vou me importar Se o mundo me desprezar Pois Cristo é todo O meu prazer Querido Salvador O teu imenso amor Enche meu coração Enche meu coração O teu imenso amor Com tua santa mão Com tua santa mão Legenda Adriana Zanotto